Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, a sua conexão empreendedora. Muitos empreendedores abrem suas empresas e mergulham de cabeça no trabalho, sem muitas expectativas de retorno financeiro, pelo menos no início. Aí o tempo vai passando, o trabalho continua a absorver toda a sua energia e tempo, até que chega o momento em que nos perguntamos, minha empresa, ela é ou não é financeiramente viável? A princípio, para qualquer negócio ser viável, é necessário que a sua receita cubra todos os seus custos e despesas. É só somar despesas fixas, variáveis e custos e comparar com todas as receitas à vista e ou a prazo. Mas será que é só isso mesmo? Existem empreendedores que eles até conseguem manter o equilíbrio nas contas, mas sem garantirem para si o prolabore tão desejado ou o crescimento sustentável da empresa. Afinal, o que é uma empresa financeiramente viável? É o que vamos saber no programa de hoje. Bom, qualquer empresa, para ser financeiramente viável, precisa ter metas de faturamento e de lucratividade, ou seja, planejamento. Somente assim o empreendedor poderá orientar todas as suas ações para transformar essas metas em realidade. E no programa de hoje, vamos conhecer duas empresas, a Eurodata e a Pink Elephant, e saber como elas se estruturaram financeiramente desde a sua criação. E também vamos ouvir os comentários do Marcelo Aydar, que é professor da FGV, e vai falar um pouquinho sobre os dois cases. E por falar neles, vamos conhecer agora mesmo os protagonistas do programa de hoje. No ano de 94, eu e meu irmão Marcelo esperávamos ter um negócio próprio, abrir um negócio, e pensamos nos mais diversos segmentos. Estudamos alguns e decidimos por esse segmento, porque acreditávamos no potencial grande e no potencial do país, de crescimento bastante acelerado, geração de muitos empregos e a necessidade de mão de obra qualificada naquele setor que atuávamos, que era o de informática. No primeiro dia, na primeira semana, a gente sentou um dia e falou, puxa, se fecharmos o primeiro ano com 500 alunos, a gente não pode reclamar do resultado. No terceiro mês, já eram 600 e fechamos o primeiro ano com 2.200 alunos. Realmente, com bastante resultado de vendas e o faturamento entrando, a empresa fez caixa para que a gente partisse para uma segunda unidade, terceira, quarta, quinta, e o crescimento se deu num ritmo bastante acelerado até. Nós mantivemos durante 12, 13 anos um crescimento de uma nova unidade a cada 50 dias. E esses 50 dias hoje já superamos, a gente consegue uma unidade, uma periodicidade bastante menor do que essa hoje, através do sistema de franquias. Quando abrimos a nossa primeira unidade, o planejamento financeiro realmente era quase inexistente. O que tínhamos eram economias de dois jovens, que já trabalhavam desde os 15 anos de idade, e essas economias foram totalmente aplicadas no nosso negócio. Eu acho que faltava expertise, faltava experiência, know-how, conhecimento até. A nossa formação é de advogados, né? Nunca tivemos uma formação na área administrativa, econômica, nunca trabalhamos em empresas nessa área. E a gente realmente começou um negócio com muita garra, determinação, muita coragem. E a gente foi adquirindo conhecimento, e aquele conhecimento que não tínhamos. Buscamos profissionais, empresas de consultoria no mercado para ajudar a gente nesse crescimento. Bom, a Pink Elephant é uma casa noturna, num molde de casa noturna internacional. Essa ideia surgiu por volta de sete anos atrás. Esse segmento é um segmento muito rentável. Graças a convite de amigos, eu comecei a perceber que realmente era possível ter um maior êxito financeiro aqui do que até em instituições financeiras. Esse segmento é um segmento que deixa em torno de 40% de lucro líquido após a tributação. É um segmento de punch muito rápido, ou seja, em dois anos você consegue ter um retorno muito eficiente, um retorno muito forte. A gente tinha uma ideia de quanto a gente podia gastar, só que tinha alguns custos que a gente somente descobriu depois da abertura. A noite de São Paulo girava somente em cima de duas casas noturnas de luxo. Hoje em dia a gente tem uma concorrência de sete casas noturnas, sete a oito casas noturnas. Então o planejamento financeiro foi feito para duas casas noturnas. E aí de repente quando a gente viu, a gente estava numa concorrência. A gente tinha em mente o custo de bebida, alocação, segurança, até os custos de DJs e promoções fixas. Porém a demanda foi surgindo cada vez com maior intensidade. Então a gente teve que começar a bucar DJs de fora e o custo desses DJs cada vez vem sendo majorado, vem aumentando. Então por conta disso, o nosso faturamento, embora tenha se mantido muito elevado, o nosso custo fixo para a abertura da casa se elevou também. Acho que ficou bem claro nos depoimentos do Ramon e do Omar que uma coisa é o planejamento no papel e outra bem diferente é a realidade do mercado. As surpresas podem ser positivas ou negativas, já que as variáveis são grandes. O fundamental é estar atento a elas para agir rapidamente e fazer as correções de rumo necessárias. Logo depois do intervalo, vamos saber um pouco mais sobre como os nossos amigos evoluíram em seus negócios. O Atitude BR volta já, não saia daí, hein! Música Música